Programa Visão Espírita O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita se propõe hoje a um diálogo esclarecedor sobre o tema Reencarnação e Ressurreição. Convidou para este tema os companheiros Edegard Tão e Aldo. Seja bem-vindo, Aldo. Muito obrigado, amigo. Seja bem-vindo, Edegard. Obrigado mais uma vez, Aldo. Aldo, qual o significado da palavra Ressurreição? Ressurreição, ela vem do latim ressurgire, que significa levantar, erguer novamente. Isso significa, se a gente pensar na interpretação dessa palavra nos moldes cristãos, católicos, seria a situação do Espírito voltar para o mesmo corpo que ele tinha. Então, o corpo morre e, esperando, segundo as crenças, depois que Jesus o voltasse, no juízo final, depois de tudo isso, aquele Espírito voltaria a ocupar aquele mesmo corpo que ele teve antes da morte. Edegard, Ressurreição representa voltar para o próprio corpo. E reencarnação, o que significa? O conceito é oposto. A doutrina reencarnacionista, que faz parte do entendimento dos princípios espíritas, vai afirmar que o Espírito fora da matéria, fora do corpo, portanto, um Espírito desencarnado, ocuparia o corpo no seu processo de nascimento. Equivale a dizer, para nós reencarnacionistas, que, a partir do momento em que ocorre a fecundação, em que há ali a fusão dos gametas masculino e feminino, surgindo o chamado ovo ou ainda o chamado zigoto, nesse momento ocorreria, portanto, a ligação entre esse Espírito desencarnado, entre esse Espírito sem corpo, sem carne, ao zigoto, à formação embrionária, ao feto e depois, naturalmente, ao nascimento. Então, a reencarnação é a volta do Espírito à carne. Equivale a dizer ainda mais que, como Espíritos que somos, nas várias experiências reencarnatórias, nós, como Espíritos, ocuparemos corpos diferentes em cada uma delas. Experimentando com isso, portanto, durante a vida terrena, as experiências, os aprendizados, as oportunidades de reajustes e reparações que nos são, aliás, proporcionadas por essa mesma vida terrena, por essa mesma vida no corpo. Na ressurreição, volta-se ao mesmo corpo. Na reencarnação, volta-se para um novo corpo. O que nos chama de comum que a vida continua nos dois. Ah, sem dúvida. Agora, há uma questão também, rapidamente, de que a chamada ressurreição sugere que o Espírito voltaria a esse corpo que ele um dia ocupou no juízo final, ou seja, depois do julgamento divino, os chamados eleitos haveriam de ressurgir nesse corpo ressuscitado. No caso da reencarnação, é um processo contínuo. É o Espírito em permanentes experiências corporais. Por que o Espiritismo, Aldo, então estuda muito mais a reencarnação e não estuda a ressurreição? Então, amigos, Kardec, em toda a sua obra, e nós temos por base que nós usamos muito uma leitura também racional da situação. Se nós pegarmos o conceito de ressurreição, respeitando todos os irmãos que pensam de maneira diferente, cientificamente, a ciência não tem embasamento em relação a isso. Nós vamos pegar, por exemplo, o corpo que se decompôs. Nós sabemos que a matéria que compõe o corpo, ela é reciclada, hoje ela está em mim, pode estar em uma árvore, em um animal, em um outro ser humano. Então, se esse corpo ressurge, eu teria que pegar um pedaço de alguém para refazer o meu corpo? Quer dizer, a ciência não apresentou nada disso. Então, nós vamos para o âmbito racional da situação. Então, nós entendemos que a reencarnação, ela é uma situação que apresenta muito mais a lógica em tudo isso, do que aquele corpo ressurgir que não existe mais. E a reencarnação, ela é estudada porque ela mostra muito, muito do amor que Deus tem por todos nós. Mostra, precisamente, a justiça e a misericórdia de Deus para com todos. Justiça, gente. Se nós acreditarmos que existe uma única vida, uma única chance, uma única possibilidade, a equação não fecha. Como é que eu posso, né? Então, como é que entender esse amor de Deus, se tem uma única chance, uma única vida? Você nasceu rico ou nasci pobre? Mas cadê essa igualdade de Deus? Você nasceu perfeito ou nasci com problemas de nascença? Como é que se fecha isso? Então, nós não conseguimos entender esse Deus amoroso e que ama todos de maneira igual, se a gente considerar uma única chance. Mas se a gente coloca a situação da reencarnação, nós conseguimos entender essa justiça, esse amor de Deus. Se ontem eu fui uma pessoa que tinha muito poder, dinheiro e que conseguisse as custas de corrupção, prejuízo do irmão, Deus me dará numa outra possibilidade reencarnatória, não como castigo, porque Deus não castiga ninguém, mas como lição para poder voltar numa situação um pouco economicamente menor, para que eu possa também valorizar o trabalho honesto? Se numa outra vida eu fui uma pessoa bela visualmente, usei a minha beleza para destruir famílias e infidelidade, pensou somente na minha matéria, Deus me dá oportunidade numa próxima reencarnação, para poder aprender também numa vestimenta não tão perfeita, valorizar as coisas da alma. Se hoje no estado evolutivo que nós estamos no nosso planeta, eu não consigo mais trabalhar com as ferramentas que o planeta está dispondo das novas ferramentas, eu serei por misericórdia divina reposicionado em planetas mais simples para trabalhar com ferramentas à altura do meu grau de adiantamento. Aí a equação se fecha. Então a reencarnação para nós, além desse fato racional, ela mostra a justiça de Deus para com todos nós. Edgar, a reencarnação foi apresentada à sociedade, à humanidade, pelo Espiritismo? Ela existe há muito tempo, esse conceito? Outras crenças também acreditam na reencarnação? Poderias nos citar alguma? Zola, a reencarnação não é uma invenção espírita, ela não é um conceito espírita, muito embora seja de fato um dos grandes alicerces do Espiritismo. Mas a reencarnação, ela é um movimento histórico, ela é um movimento de conscientização e especulação desde sempre. Há referências reencarnacionistas desde os antigos povos egípcios, por exemplo. Os egípcios, eles mumificavam os seus grandes líderes, acreditando que um dia esse espírito poderia voltar, ocupando aquele corpo então preservado. Muitos utensílios eram, utensílios utilizados por vários povos, eram sepultados juntos com os seus corpos, na expectativa de que esse mesmo espírito retornasse. Outros eram sepultados em formação fetal, sugerindo também a ideia de retorno ao espírito. Então, desde a ideia da chamada metempsicose egípcia, onde um espírito poderia voltar, inclusive em corpos, em formas de animais, essa ideia é promovida. No Novo Testamento, por exemplo, há inúmeras referências nesse sentido. Nós podemos destacar, não especialmente no Novo Testamento, mas como você disse, Zola, nos questionando, há outras crenças que abraçam a ideia reencarnacionista, por exemplo, como o hinduísmo, como o budismo. Então, vejamos que a ideia da reencarnação é uma ideia viva desde sempre. E por ser uma ideia viva desde sempre, ela vai naturalmente encontrando bases que lhe deem mais sustentação. O Espiritismo faz exatamente isso. Ele estuda a reencarnação fornecendo esses elementos lógicos, estes elementos mais racionais, para que possamos entender a utilidade da reencarnação, inclusive. Na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual é o objetivo da reencarnação, os Espíritos vão revelar. é o aperfeiçoamento do Espírito até atingir a perfeição junto a Deus. Então, essa lógica da misericórdia divina, da justiça divina, de fato, sem o elemento reencarnacionista, ela parece que carece de fundamentação. Mas aí nós temos uma questão, Aldo, a pensar. Se já vivemos outras vidas, não temos dúvida disso. E aí vem uma grande questão. Eu vivi outras vidas. Rapaz, eu não lembro. Que bom que nós não lembramos, né? A verdade é essa. Como é que se explica isso? Eu não lembro. Eu falo que a reencarnação, ela mostra muito o amor de Deus através da justiça e da misericórdia, né? Deus é soberanamente justo e bom e infinitamente misericordioso. Amigos, imagine se nós lembrássemos de tudo o que nós vivemos. Por essa misericórdia divina, não lembrar quando nós reencarnamos é a possibilidade de modificar sentimentos. Você imagina a mãe que segura hoje o bebezinho no colo, com aquela ternura, aquele amor. Imagina se ela conseguiria esse sentimento, se ela soubesse que aquele espírito que ela amamenta nesse momento é um inimigo de guerra, é um estuprador do passado. Não teria como. Deus, ao criar, colocar esse véu, ele coloca, na verdade, uma grande chance para todos nós de recomeçar, de modificar sentimentos. Então, além da pessoa em relação a saber o que o outro fez, o que nós fizemos? Imagina você conviver na família, tendo a consciência da crueldade que nós tratamos, às vezes, em outras vidas, pela falta de conhecimento, pela nossa tão evolução ainda? Imagina o peso que nós carregaríamos. Então, esse véu mostra um amor de Deus, a misericórdia de Deus por todos nós. Poder recomeçar. Eu faço até um questionamento para você, cara amigo, hoje. Pense nas pessoas que convivem com você, que você ama demais, você que é pai e mãe e seus filhos. Imagina esse sentimento que você tem por eles. Imagina se nesse momento você descobrisse, por exemplo, que um dos seus filhos foi um inimigo do passado. Eu te pergunto como pai e mãe, estaria ou não esquecido, perdoado, tudo o que foi feito, os equívocos que foram cometidos, por esse sentimento que você teve hoje? Acredito que muitos responderiam que sim. Mas por quê? Me deu oportunidade de modificar sentimentos? Me deu oportunidade de criar um amor que eu não tinha por esse espírito devido às situações no passado. Então, é magnífico, é grandioso, a gente sente nisso tudo o amor de Deus por todos nós. O Espiritismo se coloca, Edgar, como o Consolador Prometido, como está lá citado em João. Em João. Em João. É, capítulo 14. Capítulo 14. Está lá citado em João, vos enviarei o Consolador Prometido que vos falará. E nós nos colocamos, nós entendemos que somos o Consolador Prometido em vários aspectos que resgatam os ensinos de Jesus. a reencarnação que é um dos fundamentos, um dos pilares do Espiritismo. Além de trazer esta mensagem que o Aldo acabou de nos colocar de esperança, de esclarecimento, aonde que entra o seu aspecto evangélico, consolador, olhando para a reencarnação, aonde que está esse consolo evangélico, esse consolo do Cristo para todos nós? A reencarnação é também, por si só, pela própria natureza das circunstâncias reencarnacionistas, consoladora. Nós devemos, conforme o nosso amigo Aldo se referia, a misericórdia e a justiça divina estão sempre associadas. Não se encontra a justiça sem misericórdia divina, tampouco misericórdia divina sem a justiça de Deus. E a reencarnação talvez seja esta grande força de consolo e entendimento à criatura humana de uma maneira geral, porque entendendo que nós teremos novas oportunidades e que hoje esta nova oportunidade se faz concreta, já que estamos encarnados e vivendo essa experiência reencarnatória, isso dá um sentido cada vez mais profundo e significativo à própria existência humana. Entendendo, por exemplo, que as nossas relações vão se aperfeiçoando, aqueles que nos antecederam ao fenômeno biológico da morte, um dia retornarão e eles também, de alguma sorte, encontrarão ensejo para o reaprendizado, para o aprimoramento de si mesmos, é igualmente consolador. Entendendo que a vida não se caracteriza numa unicidade existencial, é tremendamente consoladora, porque a vida, essencialmente, ela é um conjunto de sentimentos, um conjunto de emoções e experiências que nós carregamos dentro de nós. Imaginemos, por exemplo, no mesmo exemplo que o Aldo trouxe, aquela família cujos laços de afeto são profundos, são significativos, são comprometidos uns com os outros. Imaginemos esses laços serem simplesmente assim, destruídos com o fenômeno da morte, serem perdidos, a consciência perdida, o amor perdido, as ligações, as experiências, nada disso faz muito sentido, a inexistência, o nada, nos perturba tremendamente, porque intimamente nós sabemos que o nada efetivamente não existe, portanto, quando pensamos em reencarnação, nós estamos pensando antes de tudo num instrumento de aperfeiçoamento, num veículo pedagógico dado como dádiva divina de Deus para todos a fim de aprimorar a existência humana. Se o Espiritismo é o consolador prometido, nós não podemos ignorar, portanto, que a reencarnação é também um instrumento consolador para todos nós, indiscutivelmente. Mas, como consolador, nós falamos da misericórdia, nós falamos da bênção, da renovação da vida, nós trazemos uma série de argumentos que solidificam este conceito. Olhando para esses argumentos todos, uma fala de Jesus a Nicodemos. Ele vai dizer a Nicodemos, inclusive vai perguntar, mas, Senhor, como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, há uma ideia muito clara de ressurreição ou uma ideia de retornar ao próprio corpo. Como explicar essas interpretações, dar essa noção dentro do próprio evangelho de Jesus para essa passagem que Jesus vai dizer a Nicodemos que é necessário que ele volte? Exatamente o que nós estamos comentando, como é que daria para a gente adquirir a nossa evolução espiritual, viver, viver novamente? Como é que daria para a gente conseguir chegar a conhecer Deus, ser um Cristo um dia se a gente tivesse uma única chance? Mas a ressurreição, então, ela é um treino, é uma preparação para a reencarnação? O entendimento da ressurreição prepara o conhecimento para a reencarnação? O entendimento da ressurreição é que existe vida, que existe que a vida não é o fim com a morte daquele corpo. Então, acho que sim. Se a gente tivesse que pegar, unir as duas situações, tanto a ressurreição quanto a reencarnação, ela coloca uma situação muito bacana, que é a morte não é o fim. A morte não é o fim, nós vamos encontrar. E acho que, independente da interpretação que as diferentes linhagens religiosas colocam, se Jesus voltou em corpo, era o corpo dele ou não era, aquela coisa toda, não importa. Acho que a grande mensagem que o mestre deu ao se materializar naquele momento, ao se mostrar, era isso, a morte não é o fim. É o hino da imortalidade. Não é, é o início de tudo, é o início de uma outra chance, de uma outra vida. Eu acho que é muito simbólico a mensagem que Jesus coloca nessa ressurreição, que queira colocar na materialização, não importa, que a morte não é o fim. Acho que é isso, e é só dizer para Nicodemos, temos que renascer novamente para ver o reino de Deus, é isso, porque o reino de Deus tem que ser construído dentro de nós mesmos. Quando você falava que a reencarnação consola, ela tira um peso muito grande das nossas costas em achar que a gente só tem uma única chance, gente. Nós olhamos para dentro, nós sabemos contra as mazelas ainda, nós precisamos aprimorar. E numa vida é muito pouco, pouco, né? Então, isso tudo nos consola no sentido também de colocar que Deus dará o tempo que for necessário para que cada filho chegue até ele. Nenhuma ovelha será deixada para trás. Então, nesse sentido, sim, nós podemos reunir, independente da religião, que é a ressurreição e a reencarnação, elas têm um ponto muito comum. A morte não é o fim, é um começo, é uma nova história, são novas oportunidades. Ligar, há algum tempo algumas coisas nos intrigam e me permita dividir com vocês e dividir com o amigo telespectador. A reencarnação é um fato, ela é lógica, ela se explica e nós acreditamos. Qual é a grande dificuldade no cotidiano das pessoas, eu traria isso também para a verdade do Evangelho, de pensarmos desta forma nas convivências. Porque se não dar a impressão de que o Evangelho que é essas informações, elas valem dentro da tua crença, valem lá naquele momento e não fazem parte da sua tomada de decisão, da sua escolha, da sua relação, do seu ambiente diário. Ela cria-se uma desconexão. Esse é um assunto que eu estou ouvindo agora no Visão Espírita daqui a pouco. Mas é um fato, é a sua própria história, é o seu narrar. Por que que há essa desconexão? Por que que isso não acompanha a nossa tomada de decisão, não faz parte das nossas opções? Aonde que está escapando? Ozola, eu penso que quando pensamos em reencarnação, nós pensamos nos como espíritos. Eu acho que pensar como espírito e ver-se, enxergar-se como espírito é fundamental nessas questões. Sobretudo, nesse programa divino ascensional do espírito, no que tange, evidentemente, o seu próprio aperfeiçoamento, a sua própria evolução. Eu gosto sempre de citar um certo aforismo, uma assertiva trazida por um padre, um padre evangélico, um padre jesuíta, que escreveu um livro em 1955 chamado O Fenômeno Humano, o nome dele é Pierre Terrade Chardin. E ele vai dizer o seguinte, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Entendermos-nos como espírito vivendo uma experiência humana provoca em nós uma amplificação de entendimentos, inclusive uma amplificação de entendimentos relacionais. Então, fica mais, eu diria, fica um objeto de interpretação, de intuição, de que a nossa vida está sendo coparticipadas em núcleos existenciais junto com outras pessoas, promovidas também através do fenômeno reencarnacionista, possibilitando que nós todos, coletivamente, portanto, coparticipemos das existências alheias, aprendendo e nos aprimorando, nos reajustando e nos reeducando rumo a Deus, rumo ascensional. Então, a reencarnação, por exemplo, ela fortalece os laços de família exatamente porque promove uma conscientização de que esses laços de família, que esses laços espirituais na família, porque é importante ressaltar, não são laços de sangue, são laços espirituais. A nossa família, então, ela começa a ter uma outra abrangência, um outro significado, não é? E nós, dessa forma, sabemos que graças, eu gosto muito do Merisseba, o nosso companheiro aqui da Uzi, que fez a campanha de divulgação do Evangelho, eu lembro que uma vez o programa Comece Pelo Começo, ele citava que reencarnação, acredite ou não, sem ela você não estaria aqui, não é? Então, vejamos que é bem isso, né? Sem a reencarnação, nós não teríamos a oportunidade que temos hoje de crescimento e aprendizado a Deus, de reparação e reajuste uns para com os outros, sobretudo, de elaborar o amor como sublime sentimento divino em nossos corações. Aldo, nós gostaríamos, nós te pedimos, e já te agradecemos pela presença, nós te pedimos que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador focada na reencarnação e faça suas conclusões finais. E agradeço a todos, Degar, André, a você amigo que está nos assistindo, eu gostaria de lembrar, amigos, uma pergunta que Emmanuel coloca em palavras de Emmanuel, que ele coloca assim que a reencarnação é um atalho para a nossa evolução. O que é um atalho, amigos? É um caminho mais rápido, é um caminho mais curto. Então, todas essas vivências que nós estamos tendo, por misericórdia, justiça divina, são oportunidades que a gente começa a ver o que a gente chama de problemas, não como simplesmente problemas, dificuldades, mas como oportunidades de novas lições, de aprender novas lições. Se a gente tivesse esse foco no nosso dia a dia, puxa, o que essa situação difícil ela quer me ensinar? O que é essa coisa que está me dificultando muito? O que ela quer me mostrar? Eu acho que a gente teria uma visão bem diferente da nossa maneira de viver. Nós estamos aqui para aprender. Deus, a justiça divina, o ensinamento de Deus é magnífico porque ele não castiga, ele não pune, ele corrige. E ele dá a lição segundo o tempo de cada aluno. Ele espera o tempo de cada aluno. Então, eu desejo que a gente comece mais a prestar atenção nesses enfoques. O que a gente vive, as dificuldades principalmente, são experiências. O que Deus quer me ensinar com tudo isso? É isso. Edgar, estamos chegando ao término do Visão Espírita. Sua mensagem de reencarnação, sua mensagem sobre este assunto para o nosso telespectador, já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço aqui mais uma vez. Eu quero trazer uma passagem de Jesus. Jesus vai dizer, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Alguns amigos podem questionar, ora, o que isso tem a ver com a reencarnação? Eu diria que isso tem a ver com toda a criatura humana. Porque se todos nós estamos sob a tutela do Cristo, se somos uma de suas ovelhas desse imenso e infinito aprisco, nós não nos perderemos. A doutrina reencarnacionista possibilita o reencontro do Espírito em aperfeiçoamento e destinação a Deus. Portanto, é justo considerar que todos nós vivemos essa experiência terrena objetivando, se não outra coisa, o melhoramento de nós mesmos. Aprender a amar é aprender a encontrar a Deus. e a reencarnação nos dá essa possibilidade. Como ovelhas, nesse redio divino, estamos todos ao lado do Cristo, crescendo e nos aprimorando e nos aperfeiçoando e sendo cada vez mais espíritos melhores. Amigo telespectador, amigo que nos acompanha pelas redes sociais, no término desse visão espírita, nós queremos levá-lo ao futuro porque provavelmente se hoje você vive momentos de desafio e de dor, em algum lugar no passado tem uma causa para isto. E que daqui a 200, 300 anos numa nova vida, quando você se voltar e se lembrar de algum lugar no passado, que você sorria e tenha uma boa vida. Porque hoje você plantou amor, esperança e alegria para muitos. a questão é em algum lugar no passado. Até o próximo Visão Espírita. Legenda por Sônia Ruberti Amém.